O que é o palco? Marca muito a época que a gente começou a surfar, o tempo que a ilha era só estrada de barro. Nós fazíamos umas barcas de surf, como a gente chama, com quatro, cinco, Coisa pra praia, vai sozinho, escondidinho, porque tem muita crowd. Naquela época não se acordava, ligava pros amigos, cedinho, vão pra praia. Enchi o carro com cinco, dois, três carros, ia pegar onda porque não tinha ninguém. Simplesmente ninguém era sofista aqui. A cultura do surf, né? Uma cultura boa, uma cultura saudável, vamos dizer. Essa imagem de uma ilha maravilhosa, um povo receptivo, uma galera super saudável. Eu acho que o surf ajudou Florianópolis a aparecer no cenário nacional. Acho que talvez tenha sido o esporte que melhor divulgou a cidade. O surfista internacional, ele tem o sonho de conhecer o Havaí. O surfista brasileiro tem o sonho de conhecer Florianópolis. E isso movimenta a economia em Florianópolis. O surf, ele levou a atenção também das pessoas e da cidade. E foi desbravando esses locais, né? Foi transformando esses locais. Era Barra da Lagoa de Vento Sul e Joaquina de Vento Nordeste. Pra você ter uma ideia, a tão famosa Praia Mole, a gente passava de passagem. Não surfava na Praia Mole. Pra você chegar na Joaquina naquela época, se desse três dias de Vento Sul, você não passava por essa estrada de acesso. Porque a duna tapava. Era uma aventura até o matadeiro, até a armação, com o lema, carro atolendo, o carro voltava. Como é que descobrimos o Campeste? Não dava pra chegar no matadeiro pelas vias normais. Resolvemos cortar caminho e por um acaso chegamos no Campeste. Num dia de altas ondas. Sobrava onda, né? Pô, Moçambique inteiro. Tinha onda sobrando. Faltava surfista naquela época. Então, havia os pescadores. Chegaram os surfistas. Atrás dos surfistas, vieram algumas gatinhas. Atrás das gatinhas vieram os playboys. Atrás dos playboys vieram os ladrões. Florianópolis estava despertando. As pessoas vinham pra cá pra curtir os festivais. Tinha música, tinha festas. Todo mundo se concentrava aqui. Era o show de rock à noite. Era o campeonato de surf e a escolha da garota da praia durante todo o dia. Entendeu? Então, a gente viveu essa essência. Viveu essa tribo, literalmente, falando, né? Uma coisa é certa. A gente jamais podia imaginar na transformação que iria acontecer com o surf, né? Do que eram os eventos lá nos meados da década de 70 para o que eles se transformaram no dia de hoje, né? Os eventos mais importantes que ocorreram em Florianópolis, eles datam, assim, começam em 1982, com o Festival Olímpicos, que era um festival nacional, na época, o Campeonato Brasileiro de Surf, que aconteceu nos anos de 82, 83 e 84. Na sequência, com a saída da Olímpicos, veio a OP, uma marca que estava começando no surf brasileiro, pegando aquele boom do mercado de surfwear, e aí o evento, em 85, transformou Florianópolis em Floripa. Dava manchetes de campeonato em Florianópolis, né? Quando aconteceu aqui um campeonato internacional, e a Joaquina deu as melhores ondas que eu já vi até hoje, justo no primeiro campeonato internacional. Eu, se eu te disser que eu já vi a Joaquina daquele jeito umas duas ou três vezes, eu acho que é muito. O Hang Luz 86, foi um marco. Como eu vivo isso, 24 horas, o Hang Luz trouxe aquilo que faltava pra gente, que era o reconhecimento internacional. Foi algo que marcou a história, não só do surf de Santa Catarina, do Brasil, mas do circuito mundial, porque todos saíram daqui achando que aqui era alguma coisa como Indonésia, né? E não era, mas tudo bem, foi uma coincidência e que explodiu, fez Floripa explodir como cidade de surf city, né? Cidade do surf. A gente era totalmente ignorado antes do Hang Luz. No cenário competitivo, a organização desse evento foi tão bem feita que serviu de base pra que outras entidades no país pudessem adotar esse mesmo perfil de organização, planejamento e realização. Hoje é o melhor estado. Melhor estado. Todo mundo quer vir fazer campeonato aqui. A estrutura é boa. A Federação Catarinense tem um trabalho muito sério. Desde 1980, aliás, era a Associação de Surf. Depois, em 87, lançaram a Fecasurf, né? E ela, nos primeiros anos, foi meio atribulada. Aí, depois, o Xande entrou como presidente da Federação e foi o antes e o depois, né? Eu acho que, nesses últimos anos, a Cantarina foi um exemplo, a nível nacional e até internacional, de organização. E hoje, nós temos aí uma safra de surfistas catarinenses destacando no cenário internacional. A época do Teco Padarates, do Fabinho Gouveia, que começaram a se despontar no esporte, começaram a aparecer na mídia, tudo. Todo mundo já começou a ver, pô, isso aí é uma coisa legal. Isso aí dá dinheiro. Olha os caras, são pessoas corretas. Eu fico impressionado, assim. O pai já almeja que o filho seja surfista, porque ele sabe que ele pode brilhar na vida, assim. Tu vê que impacto é diferente. Quando eu comecei a surfar e eu queria ser profissional, foi a maior confusão para eu poder dizer aquilo ali para o meu pai. Eu tinha vergonha de dizer para ele. Os aficionados do surf, na época, todo mundo batalhava para que o surf fosse algo de expressão e tivesse uma imagem melhor do que até então tinha. Que, durante muitos anos, o surfista era... surfista é igual a maconheira. Foi um delegado que falou, né, que todo... nem todo maconheiro é surfista, mas todo surfista é maconheiro. Bom, isso acabou criando esse estigma. Com o surgimento da indústria do surfwear no Brasil, da indústria dos campeonatos de surf, a profissionalização dos atletas, a entrada de muita gente praticando e o principal, a grande massa de admiradores olhando para o surf e falando, pô, isso é um negócio gostoso, quero viver envolvido com isso. A cultura da praia passou a se reproduzir através do surf. O que se criou de ocupações remuneradas, para não dizer emprego, né, em volta do cenário do surf? É incrível isso. Existem vários setores, assim, né, existem vários segmentos, assim, então a gente poderia dividir o surf profissional, né, entre o comércio, a indústria, né, os atletas profissionais, aqueles que trabalham e se dedicam exclusivamente para a organização do esporte, os bastidores, as entidades que organizam o esporte. Num campeonato igual hoje aqui na Praia da Joaquina, a etapa do profissional, ela movimenta 40 pessoas diretamente ligadas ao evento. Desde a montagem da estrutura, o pessoal de segurança, o pessoal da praia, o spotter, o bitmarcho. O spotter é aquele cara que fica atrás dos juízes chamando a onda, o bitmarcho é o que entrega a lycra para os atletas, né, e temos nove juízes que fazem a nota. Depois de 15 anos que eu participei como competidor, eu comecei a atuar como juiz. Eu fui juiz do circuito catarinense, do circuito brasileiro, do circuito mundial. Chegar no circuito mundial são três do Brasil inteiro que fazem. Coincidentemente os três são daqui de Santa Catarina, porque a gente tem um material humano muito rico. E hoje em dia eu consigo viver só dessa profissão, apesar de trabalhar num outro lugar. Hoje em dia o surf tem moleque desse com 14 anos que está ganhando salário, viajo o ano todo, pra todos os lugares, com tudo de graça, entendeu? E hoje é uma profissão. O público já está começando a receber o surfista profissional como profissional mesmo, que é uma carreira que a pessoa se dedica, treina e vive isso, só faz isso da vida e é o trabalho dela, ter o sustento dela, da família. Vários têm filhos, têm mulher, então constrói uma vida com o dinheiro do surf. A profissão do surfista ainda é nova, ainda não é regularizada juridicamente. Então, assim, a gente está aprendendo, cara. Ou seja, você é patrocinado por uma marca, o que você vai fazer? Divulgar o nome da marca, o máximo que você puder, logicamente, fazendo um trabalho direito, nos meios de comunicação. As empresas de surf hoje não apoiam tanto como deveriam, né? Eu acho que hoje o mercado do surf vem crescendo muito, né? E investindo pouco ainda em atletas. Eventos a gente pode até considerar que tem muitos, né? Não o feminino, né? O feminino ainda a gente tem uma etapa por ano aqui do circuito mundial e olha lá. Até o profissional tem muitos anos de amador, de campeonato, vai pra lá, vai pra cá, corre brasileiro. Mas acho que a determinação e a dedicação e um pouco o incentivo conta muito, porque muitas pessoas não têm talento, mas às vezes não têm incentivo pra ir correr um brasileiro amador, pra ir correr um campeonato que vai fazer ele se destacar realmente pra depois ser um surfista profissional. Muita gente vem achando que o mercado do surf fomenta muito dinheiro. Na verdade, é uma grande ilusão, né? São poucas pessoas investindo, poucos empresários investindo nos segmentos. No século XXI eu percebo que o surf está entrando numa crise existencial muito grande, onde a moda, o surf extrapolou os limites, né? Se perdeu um pouco da identidade. Acho que quando eu comecei a fazer prancha de surf, tinha mais ou menos cinco lojas de surf no Brasil. Hoje acredita-se que tenha mais de 20 mil pontos de venda que vendam alguma coisa relacionada com o surf. A coisa do surf tem um apelo muito legal, porque ele tem, na verdade, uma essência, né? Ela nasceu pra suprir uma necessidade mesmo, né? A coisa do moletom, da flanela, da jaqueta. Movimenta bilhões de dólares por ano a economia do surf. O surfwear. Eu me lembro que toda Florianópolis devia ter o quê? Quando eu abria a primeira loja aqui, em 92, devia ter em toda Florianópolis, no máximo, no máximo, 10 lojas de surf. No máximo. Hoje tem 150. O surf teve uma explosão industrial muito grande, né, cara? Que naquela época já descaracterizou um pouco o que ia ser o surf a partir dali. E hoje em dia também, tá descaracterizando. Tu abriu uma revista há 30 anos atrás, quantas marcas de surf tinha? Meia dúzia. Hoje tem 500 marcas. Então a gurizada tá sempre querendo coisa nova. Então fica mais difícil pra uma monomarca, entendeu? Hoje tu conseguir se sustentar. Agora pra ganhar dinheiro, pra tu conseguir fazer giro, né, pagar teus custos, ter um volume de venda, eu acho que tá mais pra um lado de uma multimarca mesmo. A gurizada hoje se identifica muito, né, com uma loja de surf, né, ainda mais uma loja que tem equipamento, que enche os olhos, tu entra, tu vê prancha. Os acessórios pro surf com a cordinha parafina, o antiderrapante, a roupa de borracha, a capa de prancha, entendeu? O rec, tudo isso gera uma série de atividades. E dentro de cada um desses segmentos existem várias funções, né? Eu acho que na indústria o fabricante de roupa de borracha, de acessórios ligados ao surf, os fabricantes de pranchas e surf, dentro da fábrica de pranchas e surf, outros, né, outras funções, o laminador, o lixador. Floripa tá super crowd, né, tem muitos surfistas, muitos deles são shapers, principalmente agora com a era da digital, que se faz prancha em surfcad e autocad e outros programas de computador. A gente chegou, assim, no incrível número de ser a cidade que mais tem fábricas de pranchas e surf no mundo. Nenhuma cidade, nenhum lugar no Havaí ou na Austrália ou nos Estados Unidos existem mais fabricantes de pranchas e surf que Florianópolis. Mas a prancha, a essência da prancha, não tem indústria, porque ela continua sendo feita com a mão. Então, tem essas máquinas aí que copia e tal, mas não sei se é por aí. A prancha evoluiu muito pouco nesses anos. A prancha é fabricada, basicamente, da mesma forma, igual desde os anos 50, certo? Poucos produtos no mundo são elaborados e construídos da mesma forma por tanto tempo. Eu sou considerado inventor do surf, porque eu invento formas diferentes de fabricar pranchas. Eu inventei alguns tipos diferentes de laminação, de shape, alguns processos eu vendi para outros. E estou sempre buscando coisas novas para aperfeiçoar a forma de fabricar as pranchas. De uma tecnologia diferenciada, de termomoldagem, desenvolvida por Jair Fernandes, o Machucho, aqui de Floripa mesmo. E eu faço pranchas sem longarina, com isopor muito leve e que praticamente não oferece resistência alguma. Eu comecei a estudar cada vez mais a história do surf e vi que em alguns locais da Califórnia, Europa, Austrália, eu vi algumas pessoas que começaram a tentar resgatar o que havia de mais clássico e mais antigo em termos de surf. Atualmente eu tenho focado bastante nesse tipo de prancha de madeira, prancha oca de madeira. E sempre no estilo mais clássico, longboard clássico. Acabei que eu vi que estava crescendo muito o número de shape e a mão de obra das pranchas cada vez estava tendo menos. Que no caso lixador, laminador e foi onde eu comecei a pegar esse caminho da laminação. Em relação a minha profissão, é ficar aqui dentro dessa oficina o dia inteiro, mexendo em tudo que é prancha velha, nova, coisa que ninguém mais quer mexer, eu gosto de mexer, é prancha quebrada no meio, é bolha, é prancha zero, é qualquer prancha. Eu gosto de ficar aqui o dia inteiro mexendo em prancha. A carreira que eu comecei artesão, hoje ela está migrando para duas vertentes. Uma de designer e o artesão que executa. Então você vai começar a ver muita gente projetando o produto, mas não tendo essa habilidade de executá-lo. Então talvez o produto comece a ganhar uma nova dinâmica. A prancha ela é do jeito que ela é, formato que ela tem, por consequência da forma que ela é fabricada. Esse processo manual. O que tem é muita gente fazendo fundo de quintal que acaba atrapalhando os que são mais profissionais, né? Quer dizer, atrapalhando não tanto, mas eu digo é que fica o preço, fica competindo com o preço. Porque o cara que faz lá uma pranchinha, duas por semana, ele se ele tiver o dinheiro lá para botar gasolina no carro para ir surfar e coisas lá, para ele está bom, então ele vende a prancha, fabrica uma prancha com aquele trabalho todo para ganhar cem reais. Porque se ele for botar, ele estava perdendo, né? Do ponto de vista de sustentabilidade, eu acho que a indústria de fabricação de prancha e a vida em volta do surf, ela é um pouco esquizofrênica, né? Ela é assim, bipolar. Porque o surfista se apresenta como um cara integrado aos movimentos da natureza, mas usa um produto extremamente fabricado com produtos industrializados. A questão do poliuretano, da fabricação comum e da quantidade de poliuretano que sobra nas fábricas que trabalham com o poliuretano e nas fábricas que detêm as máquinas de shape, realmente é uma questão a ser estudada e solucionada, não somente pelo segmento, mas pela prefeitura e pelo governo, porque é uma questão muito séria e muito importante. O ideal é que 100% do material que você utiliza para fazer uma prancha ficasse nela mesmo, que ela não sobrasse nenhum resíduo. E se sobrar algum resíduo, que ele possa ser reaproveitado em algumas outras áreas. As sobras de poliuretano das máquinas de shape já estão sendo usadas para misturar no concreto. O pessoal já está usando, fazendo esses blocos de concreto para muros, para parede. Agora, se você considerar que uma fábrica de prancha, no padrão que a gente tem hoje, ela polui menos do que uma oficina mecânica, que tem lataria e pintura, é de se questionar qual é o impacto ambiental que cada um faz. Enquanto os materiais considerados ecológicos tiverem um custo muito maior, ou mesmo um pouco maior, a maioria das pessoas não vão ter interesse de estar pagando mais, com preocupação de preservar. Uma ou outra pessoa, sim, mas a maioria não. Eu acho que vai mudar, mas o feijão com arroz vai manter o mesmo a vida inteira. Poliuretano e uma fibra de vidro, isso aí vai ser eterno. Eu acho que vai ser eterno. Poliuretano e uma fibra de vidro, isso aí vai ser eterno. Poliuretano e uma fibra de vidro, isso aí vai ser eterno. Poliuretano e uma fibra de vidro, isso aí vai ser eterno. Poliuretano e uma fibra de vidro, isso aí vai ser eterno. Poliuretano e uma fibra de vidro, isso aí vai ser eterno. A ideia do surf é basicamente a gente estar na água para se divertir, para descansar, para desestressar, e a gente, com o tipo de prancha correto, a pessoa vai aproveitar da melhor forma aquele mar, né? Se é um mar pequeno, um longboard mais grosso, é uma onda cavada, uma pranchinha, então, mas muita gente tem essa ideia de aparência. Nos anos 70, as pessoas gostavam de deslizar na onda, era o prazer individual de perceber você deslizar numa frequência, numa marola, numa onda, que é a única frequência energética que você vê a olho nu, né? Então, você brincar com essa gravidade era o prazer. Hoje, eu percebo que o jovem pega a onda como uma forma de expressão individual. Ele quer fazer uma manobra para os outros verem, para aparecer no YouTube, para aparecer na televisão, e todo mundo quer surfar bem para aparecer. O esporte cresceu, ele se tornou uma profissão, ele cresceu tanto que ele foi além do próprio profissional que compete, né? Que hoje existem profissionais que vivem de free surf, que vivem de surfar lugares inusitados, de surfar ondas grandes, e estão ganhando tão bem ou mais do que aqueles que competem como profissionais. A mídia, hoje em dia, está dando bastante espaço ao surf, já foi bem pior, foi bem precário para ter um espacinho ali na televisão. Era, tipo, milhões de cabeças batalhando para ter um espaço mínimo. O cara ganhava o campeonato e tinha uma nortinha ali. Isso que não ajudava a imagem do surf. Com a internet, ficou muito mais fácil você ser um free surfer profissional. O surf está crescendo muito, várias esferas dentro do esporte foram abertas, né? Várias categorias também aparecendo, como o toe-in, teve essa explosão, o stand-up também hoje em dia. Na vida de free surf, realmente tem que correr atrás. Não adianta ficar em casa só pegando onda, tem que fazer foto, tem que produzir, fazer matérias. Muitas vezes os patrocinadores já agendam a viagem para fazer suas campanhas, né? Para a divulgação da marca, ou seja, sei lá, acabaram de lançar uma bermuda. Antes disso, já botou a bermuda na mão do surfista e mandou ele para algum local para fazer fotos, né? Para divulgar a propaganda e testar também. Houve um momento mais próspero, mais glamuroso, que foi quando o surf explodiu no Brasil. Várias revistas, Florianópolis teve a sua revista, a nível nacional, que era a Inside. Ali abriu-se uma oportunidade para que eu me tornasse um fotógrafo de surf. Acho que, em comparação a outros lugares do Brasil, Floripa tem bastante fotógrafo de surf. Bons fotógrafos em Floripa, assim. A concorrência saudável, ela é interessante. Você está vendo o trabalho de outras pessoas e a forma deles enxergarem uma coisa que você faz, é bacana. Eu procuro evoluir nesse sentido. Para um cara que quer, um garotão que quer fazer foto para a revista, ele tem que se sujeitar a coisas que são bem complicadas. Não dá para hoje um garoto novo chegar a viver de fotografia de surf, principalmente em veículo especializado, porque hoje eles não estão pagando o que se pagava. Nós éramos felizes e não sabíamos. Os filmes de surf, as fotografias estão se reinventando também. Novas câmeras, a GoPro, a possibilidade de botar uma câmera no bico, novos posicionamentos dentro da água, fotógrafos mais arrojados. E as câmeras digitais, né, brother? Pô, cara, hoje você tem uma facilidade incrível. Antes você tinha que bater aquele monte de rolo de filme e deixar no laboratório para revelar. E daí é que você ia fazer a edição. Pô, hoje eu caio na água, cara. Pô, fiz a foto, vejo na hora. Isso é bárbaro. Caramba, ficou legal ou não ficou legal? Então você matou toda essa ansiedade que existia antes, né, em questões milésimas de segundo. Por isso muitas pessoas perguntam, ah, mas para você ser fotógrafo de surf? Hoje, para você ser fotógrafo de surf, se você tiver uma noção de computador, de Photoshop, bastou. Antes não, antes você tinha que ter realmente o feeling, porque você não tinha a sua resolução na hora, né? Hoje você vê na hora, você bate e você vê na tela na hora. Ah, não ficou boa, vamos fazer de novo. O processo digital foi ruim por causa disso, porque, de certa forma, banalizou com um movimento de muita gente querendo ser fotógrafo e acaba refletindo no mercado porque pessoas vendem fotos para preço de banana, o material que você chega, cai, se arrisca de vários sentidos, com equipamento, com material que é super valioso. Uma nova geração que está vindo aí, muito boa, de fotógrafos, só acho que vai ser difícil encontrar mercado para tanta gente que optou, que fez essa opção e as revistas diminuíram. Só que, por outro lado, surgiu as marcas, que para eles era muito caro obter fotos para anúncios, para publicidade. Hoje ele tem o fotógrafo à sua disposição. Na mídia também existe todo esse trabalho, jornais, revistas, rádio e programas de TV, boletins, boletins pelo telefone, quer dizer, surf reporters e tudo quanto é tipo. Agora, com o advento da internet, trocentas mil outras funções também ligadas à internet. Acho que a internet, ela nos trouxe mais agilidade no sentido de você ter a previsão da onda. Isso aí mudou radicalmente, porque a gente viajava no peito e na raça. E muitas vezes, se você ficava um mês, você pegava dois dias de onda. Hoje você põe no surf repórter, pô, você vai saber que a onda vai entrar, o swell vai ter tantos dias, vento, etc e tal. Então, esse lado foi muito positivo. Eu comecei no rádio, como surf repórter, no ano de 87. Não tínhamos aí as ferramentas que a gente tem hoje, nem esse mundo de notícias nos chegando diariamente. A coisa era muito mais feita no instinto. Não tínhamos telefone celular, tínhamos que vir para a praia e buscar um orelhão e que esse orelhão estivesse funcionando para que a gente pudesse passar as informações. Eu acho que hoje está tudo muito mais fácil. A comunicação hoje melhorou bastante. A gente tem aí os boletins no rádio, nas principais emissoras aqui em Floripa. Temos três boletins de telefone aqui na cidade também. Então, o surfista que quer saber da condição do mar, ele tem uma infinidade de opções na internet, no telefone e também pelo rádio. Olá, salve galera, muito bom dia. E que dia? Uma manhã de céu claro, de boas ondas pelo litoral aqui de Floripa. O mar subiu. A ondulação é de leste, o vento é norte, noroeste, está terral. Joaca, Praia Mole, Galheta, Santinho, com ondas e meios de praia, ondas abrindo, bons momentos, alguns tubos, está valendo a pena. A água está clara, tem boa temperatura, temos maré subindo. Vale o banho, vem para o surf. Numa época da minha vida, eu ia lá e ficava sofrendo porque eu tinha que trabalhar e tinha que moldar o meu dia para poder fazer um pouco de esporte ao longo dele. Mas hoje, como eu ganho dinheiro para fazer uma coisa que eu fiz de graça a minha vida inteira, que é acordar e vir para a praia, eu, graças a Deus, tenho essa dádiva de poder estar na praia todo dia de manhã. Hoje, com a de vento da internet, com as possibilidades que a gente tem de analisar o mar pela internet, de como vai estar a ondulação, o vento, a gente traz a coisa um pouco mais mastigada para o ouvinte. Agora, é uma profissão, por outro lado, que tem as suas durezas também, por exemplo, no mês de agosto, chovendo, vento sul, sete graus de temperatura, seis horas da manhã tem que levantar, meu querido, tem que vir na praia olhar. Aquela história do surf repórter ser feliz, gostar de acordar cedo, senão está arrombado, né? Porque todo mundo fala assim, ah, mas e a internet? A internet no escuro, no clareado do dia, quem botou foto na internet? Eu tenho que acordar, olhar o mar e fazer o meu depoimento, dizer, olha, o mar subiu, baixou, a ondulação virou para isso, virou para aquilo, o vento está forte, está fraco, a água está fria, está quente, traz tal roupa, traz tal prancha, então isso é, a minha avaliação, no local, eu não posso prescindir disso, então eu costumo muito brincar, então eu falo, ah, mas pô, você não faz previsão? Eu falo, não, eu faço visão, eu vou lá, olho e digo que eu estou vendo, porque boletim, onde é a credibilidade? O cara que está lá do outro lado do telefone, ele tem que acreditar em você, ele tem que saber que você está na praia, ele tem que saber que você é bom surfista, se não, não tem como. É impressionante, assim, a quantidade de surfistas que tem em Florianópolis, não é? Não é nenhum surfista competidor, é um surfista praticante, que gosta de surfar. Hoje todo mundo tem algum parente que pega a onda, um amigo que pega a onda. Na minha rua, pô, cara, o cara que é fisioterapeuta pega a onda, o veterinário pega a onda, o frentista do posto pega a onda. Então, assim, o cara que é surfista se sente num ambiente, assim, muito confortável, assim, né? Eu tenho vários amigos que são juiz, promotor de justiça, médico, advogado, engenheiro, político, enfim, que são surfistas e têm orgulho de ser surfistas. Desempenha a sua profissão, naturalmente, tem as suas famílias, final de semana, feriado, quando der, estão surfando. Com certeza, o surf funciona por turnos, né? Tem o turno da zero hora, que é essa turminha que chega no clareado dia, tem uma turma fixa, mas o horário da crowd mesmo é a partir das oito e meia, que o pessoal já tem os boletins, o pessoal já viu o boletim na internet, já escutou o boletim do rádio, então o cara já traçou um perfil daquele dia de surf, como é que ele vai ser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós estamos na segunda geração de surfistas no Brasil. Hoje eu tenho quatro filhos, três são surfistas. Em casa é prancha para tudo quanto é lado, roupa de borracha para tudo quanto é lado. Uma das coisas que me fizeram vir para cá também foi o fato de de repente dar uma oportunidade para meus filhos de serem surfistas profissionais caso eles quisessem. E a gente veio para cá e aqui eles começaram a competir no circuito catarinense e evoluíram muito rápido assim. E aí para a minha felicidade decidiu seguir a carreira como surfista profissional o que acaba me ajudando muito. A relação é muito boa, né? mas na verdade ele nem botou muita pressão desde o começo ele deixou eu fazer o que eu sempre quis deixou eu viver eu mesmo que admirei e aprendi aprendi a gostar e comecei a amar o surf e querer ser igual a ele. Quando eu estou em casa eu surfo direto com meu pai a gente acorda cedo e vai onde está o melhor pico. Mas sempre deixei à vontade porque meu trabalho maior é como pai educador como pai então assim já pego no pé pesado aqui com a galera neguinho me chama até de general já saiu até portar de revista como eu acho que era coronel ou general será que é que era? É, geralmente ele ajuda muito no trabalho de organização de viagens e de competições onde eu devo ir o que eu devo fazer e geralmente minhas competições são longe de casa então não é sempre que ele está por perto mas quando ele está por perto ele sempre ajuda como um técnico mesmo. E o legal é que assim a gente no Brasil a gente não tinha tanta tradição assim de pais com os filhos surfistas então acho que agora algumas gerações que estão aí já estão nesse aspecto os pais foram surfistas e os filhos estão seguindo. Tem a pressão também que nego fica falando ah, filha de Fábio Gouveia vai ter que surfar vai ter que quebrar mas eu felizmente eu não tenho essa pressão eu sempre fui muito tranquilo com isso e tem vários outros surfistas também que são filhos de surfistas profissionais como o Miguel Pupo que está arrebentando até o Pedro Zadel também que estava comigo agora no campeonato a gente corre campeonato junto e é bem legal também ver nossos pais competiam junto nas antigas e agora a gente competiu junto. Porra, quando o meu pai de certo já faleceu e tal mas de certo quando ele estava com algum amigo dele que o amigo o filho do amigo era doutor e eu era o que? Surfista O que que teu filho faz? Faz prancha de surf Porra Isso naquela época há trinta e poucos anos trinta e poucos não quase quarenta anos atrás era o fim da picada Na minha época ser surfista era que nem ser hippie Ninguém gostava Os pais das nossas namoradas tinham o pavor da gente porque a gente vivia em liberdade cabelo jeito de se vestir a gente tinha um jeito próprio de ser e de viver E tinha aquela história ainda que hoje em dia não tem mais absurda que surfista é drogado era aquela história ridícula isso que porra surfista é um baita de um atleta porque pra encarar um marzão desse aí tem que ter muita saúde e não é pra qualquer um Hoje o atleta que quer seguir uma carreira usou droga ele vai estar fora porque o surf é saúde brother se você não tiver uma ponta do casco treinamento preparação física alimentação você não chega a lugar nenhum todo surfista de ponta acaba tendo um técnico então existe a profissão do técnico existe vários nutricionistas que são focados pra preparação dos atletas do surf existe preparadores físicos pessoas formadas em educação física que estão se especializando na área do surf e treinam alguns atletas o Aragua aqui é um centro de esportivo cultural um centro de treinamento que foi construído pra trabalhar com o surf mas com o passar dos anos passou a atender muito a comunidade um belo dia nós estávamos treinando nas areias ali nas dunas da Lagoa da Conceição e passou o Netão e me fez o convite pra ver se eu não me interessaria em montar um sistema apropriado pros surfistas poderem aprimorar o seu condicionamento físico utilizando o máximo possível ambientes naturais e esse local pra nós caiu como uma luva porque os surfistas se apaixonaram então daquela época pra cá a gente teve vários dos top surfistas do Brasil e alguns WCT que treinaram conosco além deles depois também veio a comunidade a gente veio pra cá e começou a aplicar esses conhecimentos de trabalho de saltos deslocamentos fortalecimento geral trabalhar explosão tudo utilizando a areia fofa como um carro-chefe desse sistema onde o indivíduo se acostuma com o meio ambiente com os locais onde ele está ganhando vantagens pro lado do fortalecimento pro lado do equilíbrio esse trabalho vai fazer com que eles possam ter uma amplitude maior nos movimentos nos saltos que eles têm hoje em dia dentro da água porque com esse profissionalismo exercebado hoje em dia todo mundo querendo ser cada vez melhor e mais fez com que eles hoje em dia dentro da água estejam fazendo manobras muito acrobáticas às vezes e essas manobras acrobáticas eles têm que ter uma sustentação nessa parte do condicionamento físico agora por causa do toe-in das ondas grandes das escolas de surf das crianças entrando em grande escala na atividade do surf descobrindo os pais descobrindo que quando a criança surfa ela come bem dorme bem ou seja faz muito bem a saúde da criança está pintando uma imagem de saúde em cima da vida do surfista o surf passou a ser uma recomendação médica inclusive várias pessoas que eu conheço que começaram a surfar com 30 35 anos agora por que? recomendação para desestressar para relaxar como terapia é só ver nas escolinhas de surf a quantidade de pessoas mais velhas que estão aprendendo o surf depois dos 40 anos de idade o surf ele desenvolvido com método e com equipamento correto ele pode ser praticado por pessoas de 7 a 77 anos então eu diria que número 1 a gente trabalha de dezembro a março com o turista e com pessoas que vêm de diversos lugares do mundo buscando justamente essa questão de Florianópolis oferecer turismo de aventura com segurança a gente começou por aquela necessidade de fazer umas aulas com os turistas que vinham em grande número ensinar um pouco de surf ganhar um dinheiro e comprar uma prancha nova e uma roupa de borracha nova e com o passar dos tempos assim a gente foi evoluindo muito foram surgindo outras escolas outras pessoas fazendo a mesma coisa e também aí surgiu a necessidade de organizar o segmento foi aí que a gente fundou a Associação Catarinense das Escolas de Surf paralelo ao processo de regulamentação da profissão de educação física que aconteceu no Brasil em 98 em 98 nós já estávamos trabalhando há 5 anos meia década para regulamentar e para unir as escolas aqui de Florianópolis porque eu gostaria de dizer para o meu filho que estava para nascer que eu sou um professor de surf hoje está regulamentado como orientador de surf então isso é bacana porque a gente tem essa regulamentação profissional depois de uma batalha depois de bastante de buscar qualificação de buscar parcerias com as instituições mais sérias que trabalham regulamentando o esporte não tem lugar para aventureiro em aulas de surf hoje Florianópolis é o maior espelho a maior vitrine sobre escolas de surf aprendizado de surf é Florianópolis gera emprego gera renda alimenta famílias com a escolinha de surf se aumenta a edação no verão hoje é ao longo praticamente do ano todo hoje em Florianópolis são 35 escolas regulamentadas por exemplo a nossa trabalha com 7 pessoas na equipe então a média de pessoas que trabalham em equipe de escola de surf seria 5 essas pessoas elas estão oferecendo durante o ano uma atividade saudável ligada à vida saúde ao meio ambiente isso tudo com baixíssimo custo uma vez que é estrutura a sala de aula está ali a própria natureza enfim é um segmento organizado um segmento que hoje gera emprego renda e acima de tudo um segmento seguro o funcionamento das escolas durante o inverno é muito importante porque elas promovem centenas de salvamento uma vez que muitas praias de Florianópolis e Santa Catarina não contam com apoio e a presença do grupo de salvamento durante o ano inteiro todo surfista ele é um salvavidas em potencial hoje existem números fantásticos que podem comprovar isso mais de 60% de todas as ocorrências de todas as abordagens a salvamento na beira da praia no mar elas são feitas primeiramente pelos surfistas e em um segundo momento por salvavidas profissionais no caso aqueles que estão ali na torre trabalhando a meu ver eu não quero ofender a classe mas o surfista é muito mais salvavidas do que o próprio salvavidas porque passou a vida inteira sendo socado por uma onda entendeu o salvassurf é isso o salvassurf surgiu mesmo como no início pra ajudar os surfistas a se tornarem verdadeiros salvavidas verdadeiros surfistas salvavidas e num segundo momento a gente foi evoluindo pra outras técnicas de salvamento especialmente o resgate com jet skis hoje o salvassurf é uma equipe que trabalha com segurança aquática em eventos náuticos e também dá suporte pra produções aquáticas quando a pessoa começa a pegar onda ela adquire uma independência pessoal que você tem que parar no raso olhar pra fora enfrentar várias espumas pra chegar no line-up pra chegar lá fora e flertar com uma onda e pegar essa onda é uma coisa que só você pode fazer de fato por você então cada um no seu nível de performance na exigência buscando surfar bem a pessoa acaba encontrando a experiência do foco da atenção da concentração da atenção nação tão apregoada pelo yoga então o surf ele proporciona essa experiência na hora que tu pega uma prancha bota embaixo do braço entra no mar entendeu por mais negativo que possa estar qualquer coisa naquele momento ali realmente não tem depois de um dia de surf de uma horinha que seja meia horinha que seja tu tem um tempo tu vai ali dar aquela surfadinha só dar aquela respirada abrir o peito pegar aquela ondinha tu já sai sai bem porque não interessa quando você pega essa onda boa quando você pega um tubo faz uma manobra ou percorre uma onda muito longa ao final dela tu vai estar em êxtase independente se tu quebrou aquela onda independente se tu é o melhor surfista ou não é então é muito pessoal esse prazer e geralmente todo mundo acha que pega mais do que realmente surfa e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de localismo, que aqui é a Praia da Joaquina, eu acho que o Campeche e um pouco o Matadeiro, que são praias onde tem muitos surfistas que são de Floripa, que cresceram aqui, que foram criados aqui, que aprenderam a surfar aqui. Eu acredito sim que as pessoas têm que respeitar os locais, tipo, eu moro aqui na Barra, eu acho que as pessoas que vêm surfar aqui têm que respeitar as pessoas que já são aqui, que já moram aqui. Alguns amigos, tem vários amigos daqui, falam, ah, vocês brincam comigo, você é Raul, 30 anos aqui, pra alguns a gente é chamado de Raul, né? Que é aquele surfista que não é do lugar. Quando o localismo surge durante um tempo como, esse local é meu, você não pode estar aqui, então isso é extremamente prejudicial, porque, na verdade, não há nada mais bonito do que o ser humano receber bem e ser bem recebido. Eu acredito que tanto no surf como fora do surf, uma pessoa quando vem de fora pra entrar na tua casa, em qualquer lugar, ela tem que mostrar um certo respeito, ela não pode chegar fazendo o que quiser. É a mesma coisa eu entrar na casa do outro e já sentar no sofá, pegar o controle da TV e começar a escolher os canais, né? É o cara chegar na praia, que não é a dele, entrar no mar e querer escolher as ondas e passar na frente de todo mundo. Porque o surfista, na real, acaba sendo todo mundo meio egoísta, né? Você quer pegar onda. Claro, o neguinho se amarra em dividir a sessão com um amigo e tal, mas você entra no mapa, principalmente no clássico, a maioria da galera quer quantidade de onda. Tá todo mundo morrendo de fome. Eu sou a favor sempre do bom senso. Eu acho que se a pessoa age com bom senso e com uma boa intenção, o localismo é muito bem-vindo, porque ele faz a pessoa de fora entrar no ritmo local de preservação daquele local. Isso não quer dizer que ele vai chegar aqui e não vai pegar onda, né? Eu sou contra aquele localismo agressivo, de briga, de pancadaria. Eu acho que isso não leva a nada, né? Mas um certo respeito pra quem é do local, pra quem foi criado aqui, quem viveu aqui, eu acho que é necessário. Às vezes, pelo comportamento, tu consegue perceber. É a pessoa que pega uma onda atrás da outra, né? Que vai sempre pro pico. Então, às vezes, tu percebe quem é o local, assim, né? O brasileiro, ele não se acostumou muito com aquela coisa de respeitar um pouco a rotatividade. Você pegou uma onda, você vai ali, aí o outro pega. Aqui no Brasil, como a onda dá ali, dá aqui, você rema pra cá, rema pra lá, e a pessoa não sabe exatamente em que lugar da fila estaria. Então, isso gera conflito. Eu não sei o que determina uma pessoa achar que ela pode surfar mais um lugar, mais do que a outra. É o tempo que ela vive naquele lugar? É há quanto tempo ela pega a onda naquele lugar? É quantas vezes ela vai por semana? Ou é simplesmente uma questão de grito? Então, eu já fui hostilizado nas praias que era o meu xodó, né? Por exemplo, a coisa ficou assim... O cara que se sobressai no pico, ele se sobressai com a agressividade dele. Não na onda, num pancadão, numa manobrona. Mas porque ele vai pra academia, fica um homem desse tamanho, fortão. Aí tem a técnica de desmigalhar. E ele é o cara que vai pegar a melhor onda, porque ele pode, né? Aí foi aí que eu acabei falando... Ah, se vocês querem ficar com a praia pra vocês, vocês ficam com a praia inteirinha. Eu acho que é mais um exemplo desse excesso de individualismo excessivo do surfista. Porque qualquer cara que conhece que tem onda boa em outros lugares e vai a outros lugares pegar essa onda boa, ele deixa de ser extremamente localista no pico dele. Isso é uma coisa que está ali intrínseca na pessoa. Existe o localismo no pescador, existe o localismo em bairros, existe no surf também. Essa questão da tainha, né? Aqui, principalmente em Florianópolis, nós temos culturalmente um problema muito antigo. O surfista de Florianópolis, de certa forma, ele conhece a importância da cultura da peste da tainha, que é centenária, é muito mais antiga, né? A peste cartesanal, eu estou falando. O nosso pescador da tainha aqui, aquele do pirão d'água, do pirão de nalho, né? Com a tainha frita. Enfim, esse pessoal que vive nessa época do ano da peste da tainha tem que ser respeitado. Geralmente, o período da tainha vai de 1º de maio a 15 de julho, né? São dois meses e meio. Só que, muitas vezes, o período é antecipado e as praias já são liberadas em função da falta de peixe. A questão da tainha, eu acho que é apenas mais um exemplo de localismo. O pescador acha que tem mais direito ao mar do que o surfista. E alguém lá atrás inventou que prancha espanta peixe. Se prancha espanta peixe, imagina o motor de barco, né? Cientificamente, ela não tem fundamento, tá? Porque nós surfamos desde a época de 70, onde não existia a época da tainha. Nós, em harmonia com os pescadores, a gente pegava a onda, certo? E a tainha do nosso lado, eles faziam o cerco. E a gente ajudava a puxar a rede, ajudava a levar o cabo da rede lá no barco, lá fora. A gente fazia parte do processo. Tem fundamento, sim, senhor. Claro que tem. Tem fundamento, sim, senhor. Deixa eu ver. Eu sou um surfista, né? De coração, da antiga, etc e tal. Mas o pescador tem razão. Eu não sei, eu acho que a devastação que os barcos de pesca industrial fazem deveria ser muito mais combatido do que o surfista. Com o desenvolvimento da pesca, a tecnologia da pesca, o peixe começou a diminuir. E coube aos surfistas a culpa dessa diminuição. O que os surfistas de hoje têm que entender é que há alguns anos atrás, há 30 anos atrás, todas as praias eram fechadas no período da peste da tainha. Então houve uma evolução muito grande nesse sentido. Eu acho que a pesca é importante, é um fator que é cultural, é tradicional, ela tem que ser mantida, apesar de que pescar em época de desova não é uma coisa correta. Mas isso aí deixa para quem decide, decidir. Se acabar a pesca artesanal, um pedaço da cultura e da história dessa cidade vai acabar também. E eu não quero isso. Eu quero continuar surfando, mas quero continuar participando e vendo e fazendo parte da história da pesca da tainha. Eu quero continuar surfando, mas quero continuar surfando. Nós temos excelentes surfistas que são filhos de pescadores. Os próprios pescadores observaram que fora da época da tainha, que eram dois meses, muitos deles hoje sobrevivem do turismo e da economia que o surf traz para a cidade. A pousada, com o aluguel lá dos quartos das casas, com a vendinha, com o restaurante do PF. Nessa atual conjuntura, acabou existindo muito mais surfista do que pescador. Então a coisa começou a aumentar a pressão também e essa guerra é uma guerra que não vai ter fim, nem vai ter entendimento. Mas eu acho que daqui a um tempo vai ter uma conscientização deles, vai trocar a geração, eles vão evoluir um pouco e vão começar a ver que tem como ter um trabalho em grupo. O mar cresce, a gente pode surfar, o mar diminui, todo mundo respeita, ajuda, que eu já vi acontecer isso. Talvez os surfistas acordem e falem, peraí galera, vamos se unir e vamos fazer um basta para essa devastação, poluição de praia, esgoto, emissário, construção na beira de praia. Vamos de fato fazer um movimento político porque os pescadores, em minoria, conseguem tirar todo mundo da água em algumas praias. E como é que será que os surfistas, que são uma maioria, não conseguem parar com devastação de praia? No cenário de Florianópolis, há momentos em que o surf é muito forte. Eu cito o exemplo, o movimento SOS Praia Mole, onde a galera do surf proporcionou uma movimentação na cidade para que não houvesse as construções que estavam sendo planejadas na década de 80 na Praia Mole. Na Lagoa da Conceição também, a gente está passando por um problema da lagoa, da poluição da lagoa. E o pessoal do surf também encabeça, junto com os moradores, junto com os pescadores locais, esse movimento aí para tentar salvar a Lagoa da Conceição. Para Florianópolis, o surfista é uma referência de um guardião da natureza. Você pode perceber que todo surfista tem uma relação íntima e verdadeira com a preservação do meio ambiente. Isso é uma história muito bacana para a cidade nossa. Então, o surf é muito responsável por esse desenvolvimento turístico e econômico da ilha. Eu acho que o intercâmbio, a questão da educação, por mais que a gente tenha o problema da especulação imobiliária e do avanço desenfreado demográfico em cima do território da ilha, por outro lado, a educação da ilha foi se transformando, entendeu? O surf, ele educa as pessoas a protegerem o meio ambiente, a respeitarem o espaço um do outro, porque dentro d'água isso é absolutamente necessário, em cima de uma onda. Eu percebo que muitos surfistas acham que é mais do que os outros porque pegam onda. E a comunidade não é unida, muito pelo contrário. Pela dimensão que tem, pelo impacto que tem socialmente, pela presença que hoje tem num lugar tão frágil quanto é a praia, eu acho que o surfista é muito pouco unido e faz muito pouco por si próprio. A gente vê que praias estão ficando poluídas. Semana passada saiu um site de surf que o riozinho do Campeste estava poluído. Enfim, é um negócio muito difícil de combater, mas eu acho que os órgãos públicos que têm o poder, estão na mão deles. Claro que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu posso ir ali, catar meu lixo, ou catar o lixo dos outros, ou enfim, dar um toque a um ou a outro. Mas está na mão de quem tem realmente o poder, né? Uma ilha tão pequenininha, deixar acontecer o que está acontecendo, eu acho que é falta de pulso, né? Porque 54 quilômetros por 18 de largura, eu acho que se é uma boa administração, eu acho que dá um jeito, né? Não é só fazer a divulgação, não é só divulgar o turismo, as qualidades, todos os nossos potenciais, e não ter condição de criar uma infraestrutura pra receber, né? Pra também poder abrigar os turistas e poder, quem ir embora, falar, ó, Floripa é bom, vai pra Floripa, vai passar outras séries em Floripa pra surfar, tem altas ondas, é tranquilo, pra deixar carro, tem pousada boa, tem lugar bom pra ficar, é tranquilo na praia. Acho que não dá pra pensar em Floripa não crescer. Entendeu? Não dá pra pensar que Floripa vai ser restritiva, é pra poucos. Mas esse progresso tem que ser planejado, porque senão a gente vai destruir um lugar que é muito bonito, é um lugar que a natureza nos abençoou. Hoje o grande problema de Florianópolis é a locomoção, é como se movimentasse. Florianópolis é uma cidade de grandes percursos. Qualquer lugar que você vai, você andou 10, 15, 20 quilômetros. A gente não vai conseguir fechar a ponte como alguns querem, alguns têm essa ideia, eu acho que é impossível, não tem como. A questão é, o que você cria pra que aquele lugar comporte essa movimentação? O que a gente tá vendo é uma cidade sendo sufocada por uma indústria que diz que traz divisas e que é tudo mentira. Fizeram tanta propaganda que, porra, o mundo inteiro quis vir morar aqui. Aí ficou isso aí que tá aí hoje, ó, trânsito, pra passar a ponte, tem horário. Aí quando você para e pensa assim, quem é que ganha de fato com o congestionamento? Eu perco, você perde, todos perdem, mas alguém ganha. Porque ali tá-se tendo um consumo de combustível altíssimo. É mais veículo, é mais energia, é mais esgoto, é mais água, é mais tudo e menos qualidade de vida. Eu acho que é muito importante hoje, cada um de nós, deixar o egoísmo de lado, deixar de pensar só em si e pensar que seu filho, seu neto vai viver nessa cidade. E se você passar pra eles, é uma consciência de que é uma vida mais tranquila, uma vida mais natural, uma vida mais, é, menos, o segredo não é nem mais, é menos, sabe? Menos, menos, sabe? A gente vai ser mais feliz, a gente vai se conhecer mais, a gente vai conhecer melhor as pessoas. E na nossa relação com o surf, a gente vive momentos de integração com a natureza, com Deus, com nós mesmos. Por essa razão, muitas pessoas gostam de citar o surf como religião, como filosofia. Através do surf, eu aprendi muita coisa. Até de que o surf não é tudo também. O surf é um esporte que ele é mais do que um esporte, né? Poderíamos dizer assim. Eu vejo por mim, o meu exemplo. Eu fui mordido por um bichinho que me inoculou uma doença, vamos dizer assim, né? Bem brincando. Que eu convivo com ela até hoje, que é o surf. O cara que pega uma onda e sente aquela sensação, ele vai fazer tudo na vida pra conseguir ficar a maior quantidade de tempo em pé em cima de uma prancha. Minha relação com o surf é assim. É um vício gostoso de ter, cara, que só faz bem. Então tá ótimo. Quero mais é que ele tome conta de mim. É essa coisa religiosa que o cara tem, que o cara acorda. Primeira coisa que ele quer é a internet pra ver se tem onda. Liga pra um boletim, ele liga pro amigo que ele sabe que tá na praia. Isso é quase que uma doença mesmo, porque o cara não consegue viver sem isso. E não só surfar. Você tem que ver, comemorar com seus amigos, sair da água e falar, pegar o carro e lembrar daquela onda, daquela sessão. E eu acho que isso aí torna o surf muito especial. É formar essa tribo que você quer. Ao mesmo tempo que ele é individual, você pode surfar e fazer a sua cabeça sozinho e você quer compartilhar com os amigos. Os meus amigos do surf da década de 70, eles são meus amigos até hoje. Porque o surf aproxima aqueles que praticam. Então hoje são todos na faixa de 50, 50 pra cima. E quando nós vamos pegar onda juntos, viram verdadeiras crianças. Só pelo prazer de estar surfando. Mas o surf é uma experiência de vida muito mágica e eu diria até divina. E Florianópolis é a nossa mãe. É a ilha, é a natureza que nos carrega. Floripa só tem o que elogiar, né? Aqui é um lugar bom pra caramba. Até o pessoal pega muito no meu pé que eu não... É difícil eu viajar e ir pra outros lugares, assim. É que todo mundo que viaja diz que o melhor lugar do mundo é aqui. Então, por aí tu já... E o surf, mais ainda, né? Surf é uma coisa que eu vou... Sempre que eu puder, eu vou fazer a minha vida inteira. Eu creio que se tu levar uma... Tiver uma saúde boa, vai surfando. Tem surfista de... Até de 80 anos surfando aí pelo mundo afora. Então... Só muda, claro, o tamanho da prancha, o tamanho da onda, mas... Eu continuo surfando. Não é pra surfar em pé, surfa deitado mesmo. Mas vai indo, né? A gente ia surfar no Campeste em quatro, amigos. Quatro, você nunca encontrava um ô dentro d'água. Em dez no Campeste você não encontrava, porque... Um pega uma onda muito longa, um point break direito é muito longo. Enquanto um tá pegando, o outro tá no meio, o outro tá na praia, voltando. A gente tava agoniado, perguntando se o outro viu a nossa onda. Pô, tu viu a minha onda? Tu viu a minha onda? O cara, pô, eu não vi, porra, o seu que perdeu o Campeste era isso, cara. O cara que mora no Campeste vai dizer que gosta do Campeste. O cara que mora no Santinho vai dizer que gosta mais do Santinho. O cara que mora no meio da praia ali vai dizer que gosta de surfar na cruz. O cara que mora no meio da praia ali vai dizer que gosta de surfar na cruz. Um cara imprescindível na história do surf aqui da região foi o Klaus Kaiser. O Flávio Abaide, o Roberto Perdigão, o Arnaldo Spire, que até hoje são personagens do surf. Roberto Lima, o Bita Pereira, que foi vice-prefeito da cidade. Paulinho Pio, que foi um dos primeiros shapers aqui na ilha. João Chilicma, o Fidão, que trabalha comigo aqui, que é um cara muito antigo. Caras como o Davi Uzadel, o Bilo. O Bilo foi um grande ícone da minha geração. Quem mais? Puxa vida. Cabeça é complicado, sabe? Saia daqui caminhando, enchia a sacola de fruta, ficava o dia inteiro na praia, voltava, batia um prato de comida e ia dormir. Aí vinha aqui, pegava uma coelhinha ali na praia, já dizia que era sufista. Ele botava, ele tinha um recalque com esse tal de surf, que meu Deus do céu. Mas daí a coisa foi indo, a sufista foi evoluindo. De repente ele começou a causar inveja nas pessoas e ele virou o bom vivão. Que é o cara que, pô... Esse tem a vida ganha. Esse não quer nada com a vida, ele tá nem aí pra Hora do Brasil. Na verdade todos queriam ter a vida dele. Mas ninguém tem coragem de assumir a vida que ele tem. Ano que vem eu faço 60 anos, cara. Tô aí, ó, batalhando. Firme e forte. Que eu ainda adoro minha surfada aqui, né? Eu moro lá em Urubici, mas tá aí, ó, meu quarto cheio de prancha. Eu venho aqui, dar minha surfada, pegar minha agunha salgada, né? Volto lá pro meu rio, lá com a minha ondinha também. Cara, que eu vou ficar falando que qual é a condição de certo do Kantech? Os caras vão ficar maluco. E se eu falar da Joaquim, os caras vão ficar maluco. E dá mole do Moçambique, dá pra brava, e do Santinho, e dá matadeiro, e todo mundo, cara. Tá, eu prefiro dizer que dá onda em tudo quanto é lugar, dá alta zona na ilha. E que eu fiquei chocado quando eu vim a Joaquim quebrar a primeira vez, e o Kantech quebrar a primeira vez, mas não vou entregar o ouro pro bandido, né? Desculpa, tá? Pode até publicar isso. Surfista tem longa vida, muito mais que um ser humano comum, né? Um cidadão... Acabou, cara. Não tem mais nada pra falar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.